Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal, canal InvestiCard, sou Iraldo Barbosa e quero trazer para vocês aqui mais um vídeo, tá? E nesse vídeo, galera, nós vamos falar aqui sobre Banco do Brasil libera a lista de CPFs que tiveram suas dívidas perdoadas. Será que existe isso? Existiu isso para você que está inadimplente no Banco do Brasil? Será que o teu CPF foi limpo? Foi perdoado a tua dívida? Será que existe isso? Nós vamos trazer para vocês essas informações aí, essas informações que vêm lá da nossa fonte, né? Que no caso é o FDR, um portal de notícias de informações que sempre deixa você e eu, né? Sempre ligado aí nas informações. Informação essa que saiba aí no último dia 3 de janeiro de 2024. Eu sempre falei aqui sobre a confiabilidade de alguns veículos de informação, principalmente de blogs, de finanças, tá? Porque às vezes prometem no título trazer uma informação referente a algo e nem sempre é daquela forma, tá? Mas eu te peço que você permaneça neste vídeo até o final. Até o final, deixe o teu like, se inscreva nesse canal e bora lá! Galera, bora lá! Bora falar um pouquinho sobre o Banco do Brasil, porque segundo o FDR, Banco do Brasil libera lista de CPFs que tiveram suas dívidas perdoadas, tá? E já deixar um recado para a galera que fala assim, nossa, mas ele só lê as informações. Galera, eu tenho que ler as informações. Você concorda comigo? Eu tenho que ler as informações. Por quê? Porque se são informações que é dada por um veículo de informação, no caso um jornal, que um blog não deixa de ser um jornal informativo. Uma notícia que saiu no portal do próprio governo, eu preciso ler. E às vezes a galera acha que, ah, ele nem se deu o trabalho de decorar. Mas não tem como decorar, galera. Não tem, entendeu? Você decora aquele texto que você tem no dia a dia. Todo mundo sabe que já tem um tempo que o canal InvestiCard, ele basicamente virou uma revista eletrônica, tá? Um canal de informações sobre finanças, tá? A gente também lançou recentemente o Cyber Cartons. Inclusive, vou deixar o link na descrição. É onde a gente vai trazer aí uns vídeos bem mais... um pouco mais diferente. E às vezes também repostar o conteúdo daqui. E pelos próximos dias eu vou trazer pra vocês aí uma informação acerca do eBankOn, tá, gente? O canal eBankOn, que provavelmente será desligado do grupo InvestiCard. Ou seja, vai estar sob a direção de uma outra pessoa aí a partir de semana que vem, talvez. Mas qualquer coisa, eu venho trazer pra vocês aqui as informações, tá? Então, o canal eBankOn, ele pode estar saindo aí da minha jurisdição e indo pras mãos de uma outra pessoa que vai continuar trazendo informações pra você. Mas eu vou trazer depois em um outro vídeo. Não sei se eu vou postar lá. Mas se vocês não me verem por lá mais, eu tô por aqui também, tá? E a gente continua ainda sendo parceiro. Mas depois eu vou trazer um vídeo completo sobre isso aí, tá ok? Então, bora lá. Informações do FDR, tá? Banco do Brasil libera lista de CPFs que tiveram suas dívidas perdoadas. Tudo isso que vai ser falado aqui, segundo o FDR, é basicamente levado em consideração ao programa Desenrola. O que é o Desenrola? É um programa do governo federal, que o governo federal lançou com o intuito de pessoas que estão inadimplentes entrarem lá, fazer uma tratativa com a empresa ao qual você deve, sei lá, e você consiga, de alguma forma, estar quitando suas dívidas. Em alguns casos, o Desenrola ajudou muito. Não vou ser hipócrita de falar que não. Em outros casos, eu achei absurdamente alto. E depois eu vou até contar pra vocês a história minha com o Bradesco, na pessoa do Bradescard, que... Galera, deu o BO de novo, mais uma vez, tá? Mas vai ser em outro vídeo. Então, bora lá. Vou trazer aqui as informações do FDR na minha tela. Eu vou estar trazendo pra vocês aí algumas informações. Olha só. Por meio do programa Desenrola Brasil, um grupo de devedores conseguiu perdão de suas dívidas. Um grupo de pessoas, segundo o FDR, por parecer do Desenrola Brasil, conseguiram perdão de suas dívidas no Banco do Brasil. De acordo com o governo federal, pouco mais de 6 milhões de pessoas foram beneficiadas com essa ação, tá? Segundo o FDR. Agora, os interessados poderão consultar online no Banco do Brasil se estão entre os beneficiados ou não. Então, segundo o FDR, traz uma informação pra você e pra mim, pra mim que estou trazendo pra vocês, de que 6 milhões de pessoas receberam esse benefício de poder limparem o nome, tá? Que, segundo eles, colocam aqui como perdão de suas dívidas. Eu, todavia, não levaria isso aqui ao pé da letra, tá? E que essas pessoas podem consultar no portal do Banco do Brasil, se você, quem nada implante, é claro, no Banco do Brasil, está participando desse perdão ou não, tá? O perdão das dívidas foi a primeira ação do Desenrola Brasil, mas que contou com a parceria e a aceitação dos bancos. A partir disso, os demais débitos passaram a ser negociados entre os clientes e o Banco do Brasil, ou a instituição em que estava inadimplente. O programa vai até março deste ano. Mas olha só, eles colocaram aqui perdão da dívida. Eu, todavia, não vejo assim. O que que acontece? Eu não sei se todos vocês que estão me assistindo agora Já assistiram o vídeo onde eu falei sobre pessoas que entraram lá no portal do Serasa e encontraram, por exemplo, teve um caso aqui que a pessoa estava devendo 5 mil reais ao Banco do Brasil. Ele foi até o Serasa e lá no Serasa aparecia uma dívida no valor de 400 e pouco para ele pagar. Beleza, pagou esse valor, a dívida automaticamente foi quitada. É basicamente isso. Porém, as aspas do contrato é o seguinte. Pelo menos o Banco do Brasil, ele, quando você vai fazer esse tipo de acordo, seja pelo Desenrola, seja em outra plataforma, sempre vai aparecer uma mensagem para você concordar. Que se no futuro você pensa em ter crédito, empréstimo pessoal, se você pensa em ter alguma linha de crédito junto ao Banco do Brasil, você vai ter que fazer o seguinte, olha só. Você vai pegar o valor da dívida, vamos supor, 5 mil reais. A dívida foi 5 mil reais, o valor que está lá até agora. Mas eles te deram um perdão de dívida e te deram um descontar, por exemplo, te ofertaram aí 450 reais. Ou seja, você ficou devendo aí quanto? 4.500 e alguma coisa, não foi isso? 4.550, você ficou devendo. Então, se no futuro você decidir, ah, eu quero ter um cartão de crédito do Banco do Brasil, você vai ter que ir em uma agência do Banco do Brasil e pagar esse restante que ficou para trás, tá? Entendo uma coisa, quando eu fiz esse vídeo, teve muita gente que disse, ah, mas aí não vale, porque se eu paguei, eu não vou estar em Adiplente. Não, você não está em Adiplente. Se apareceu lá no Desenrola, se apareceu alguma plataforma como o Acordo Certo, como o Serasa, uma proposta para você pagar a sua dívida do Banco do Brasil, pague, o seu nome vai ser limpo. Porém, vai existir lá dentro do teu cadastro no Banco do Brasil um jogo da velha, um asterisco no seu nome, pois você não conseguirá ter crédito no futuro se você não pagar o restante que ficou. Lembrando que você não vai ser cobrado mais por isso, seu nome vai sair do sistema de proteção, possa ser que vai colocar lá no registrado que você deu prejuízo. Não estou garantindo que vai nem que não vai. Eu não quero nem entrar nesse mérito de não estar ou nesse não mérito de estar lá. Eu não quero entrar nisso, tá? Então, o que acontece? Pague. Isso vai fazer com que a dívida cesse. Ou seja, se você devia R$5.000 e te ofertaram R$500, você pagou R$500, você está devendo R$4.500. No futuro, você vai lá e faz uma renegociação e paga esse valor. Mas a dívida não vai aumentar além disso. Então, aqui eles colocam como uma espécie de perdão. E, de fato, é um perdão. Por quê? Porque, vamos supor, você devia R$5.000. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? E o Banco do Brasil perdoou a sua dívida e você pode pagar R$500? Galera, está bom demais. É 10% do valor. Ou seja, basicamente, você teve um desconto, um perdão, entre aspas. Não vou nem chamar de perdão, eu chamo de desconto. De 90%. Eu estou falando aqui sobre o Banco do Brasil, mas isso pode ser em qualquer instituição financeira. Isso pode acontecer. A questão de depois você ter que renegociar para conseguir crédito no Itaú ou em outra instituição, talvez não exista. Eu acredito que não exista, mas no Banco do Brasil tem esse detalhe. Eu vou ver seu link aqui, o vídeo onde eu falei sobre isso, para que vocês vejam aí. Voltando aqui para as informações do FDR, quem conseguiu o perdão das dívidas do Banco do Brasil? Olha só, nem todos os inadimplentes do Banco do Brasil puderam acessar o perdão das dívidas. Na verdade, um grupo seleto conseguiu que o valor de inadimplência fosse insuficiente para registro do seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito. Isso é quando o valor é muito baixo, tá, gente? Valor muito baixo. Valor pouquinho, tá? Isso significa que a dívida precisa ser paga, mas ela não tem poder para sujar o nome, tá? Então, só valor pequeno. Então, eles estão dizendo aqui que é um perdão, mas não é um perdão, é porque o saldo era basicamente insuficiente e eu não sei se todos vocês sabem, mas para uma instituição manter o nosso nome, o nosso, não estou me incluindo no meio, lá dentro de um cadastro de proteção, ele precisa pagar. Então, em alguns casos, quando o valor é muito baixo, você deve um valor muito baixo, eles não vão colocar porque eles não vão pagar, porque não vai valer a pena, tá, do consumidor. Logo, ele volta a ter acesso a crédito no mercado, alugar imóveis, entre outros pontos que somente são permitidos a quem não tem restrição no CPF. Então, assim, eu acredito que você sabe se você deve ao Banco do Brasil ou não. O direito ao perdão da dívida no BB vale para quem registrou dívidas de até 100 reais no Banco do Brasil. Então, quando eu falei que esse perdão é exclusivamente para pessoas que têm valores pequenos, tá? Então, no máximo, 100 reais. Então, a maioria vai ter porque a maioria de cartão de crédito e o cartão de crédito do Banco do Brasil, acredito que o valor mínimo, até um tempo atrás, era de trezentão. Então, eu acredito que a maioria vai estar lá. Então, eu sei que nem todos vão saber dessa questão. Apesar disso tudo, eu vou deixar, pessoal, um link aqui para vocês irem até nessa opção de dívida perdoada, para vocês fazerem lá um check-out, né? Na realidade, é só ir lá no Desenrola através da tua conta Gov e você vai conseguir ver essas informações, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreva neste canal, tá bom? Muito obrigado. E eu quero convidar você para se inscrever no nosso novo canal, lá, o Cyber Cartões, tá? Link na descrição. Vai ser um canal de repostes, a gente vai repostar lá, né? É basicamente um canal de backup de segurança, porque não posso manter esses vídeos todos no meu computador, porque é uma pancada de vídeo, uma semana é vídeo demais. E também, a gente vai ter vídeos lá de uma forma diferente, onde eu vou sempre linkar ali os melhores cartões, os piores cartões, e entre outras notificações que a gente vai trazer por aí até o final deste mês. Mas lembrando que já tem vídeo lá. E se você quiser se inscrever lá, pode se inscrever também, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!